Música Fala pessoal, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Tudo certo com vocês? Pessoal, dá uma olhada no nosso Platicérum gigante Ela é uma planta fantástica e eu amarrei ela justamente nesse poste Porque mais ou menos daqui uns 5 a 8 anos eu vou refazer esse vídeo Eu vou mostrar para vocês como que ela ficou, tá bom? Então vamos lá pessoal, nesse vídeo eu vou filmar para vocês algumas espécies, alguns híbridos Que acabaram florindo aqui no meu sítio No meu vídeo passado eu mostrei para vocês diversos gêneros de orquídea Mas acabei pulando alguns e hoje eu queria refazer e estar compartilhando também com vocês E antes de começar o vídeo, pessoal, para vocês que não é inscrito aqui no meu canal Se inscreva aqui embaixo e já deixa aquele joinha para a gente Pessoal, eu vou começar a filmar para vocês a catleia araguaense Dá uma olhada aqui, legal essa catleia Música Pessoal, essa catleia araguaense, ela está com atualmente 2 anos e meio Está de cultivo aqui no nosso sítio A flor dela chama muita atenção, ela é bem diferenciada É uma orquídea epífita, está encontrada em margens aqui do rio Araguaia Em Tocantins e Goiás Pessoal, dá uma olhada no labelo dela Ela parece um canudo, bem na parte aqui do seu labelo E é uma orquídea aqui de muito fácil cultivo, tá pessoal? A gente cultiva ela nesse varal de orquídeas que eu tenho aqui no meu orquidário Tem muita gente também que cultiva ela nos atelados de 50, 65% Você pode se utilizar, porque ela vai se dar super bem Pessoal, nesse caso, a gente acabou utilizando esse tronco de madeira Para fazer o seu replantio Tem pessoas que gostam de utilizar substrato em vaso Também se dá super bem A gente fez um teste com essa madeira Mas a gente pode observar que a parte radicular dela gostou bastante da madeira Em termos de rega de água, eu costumo molhar duas vezes por semana Lembrando que na parte central, pessoal, aqui dela A gente plantou ela utilizando uma bolinha de esfagda, de musgo E o musgo vai permitir segurar uma certa quantidade de água A gente tem que tomar muito cuidado, pessoal, com essas catleias Principalmente espécie de catleia Se ela for cultivada em lugar muito fechado, muito seco Tem grande chance de vir coxonilhas Isso são pequenos insetos que pegam bem na parte inferior das folhas Nesse caso aqui a gente não consegue ver nenhum Mas fiquem atentos, está nesse clima chuvoso Que agora a gente está enfrentando com o sol Nessas oscilações de temperatura, pessoal Ela costuma atrair muitos tipos de pragas na sua orquídea Então tome muito cuidado Eu fiz um vídeo referente às pragas que costumam pegar em orquídea Eu vou deixar marcado para vocês o link aqui em cima desse vídeo Para vocês também acessarem E lá eu consigo explicar um pouco mais para vocês sobre elas Aqui temos o Dendrobe, o Gatom Sunray Pessoal, dá uma olhada nessa espécie de Dendrobe Como chama a atenção Tem dois pontos que eu costumo reparar Que é o tamanho da flor dela, certo? E o seu porte, pessoal Essa planta aqui é uma espécie de Dendrobe do porte grande Ela está com atualmente quase entre 90 a 1 metro de altura A gente acabou utilizando esse vaso de plástico para fazer o seu replantio A gente pode observar como chama a atenção a sua floração E o estilo também dela Ela costuma dar em cachos, como a gente pode observar aqui Ela deu um cacho, ela saiu uma haste floral bem aqui no caule dela, certo? E ela ficou pendente Ela apresenta uma cor amarela misturada com mostarda É um amarelo um pouco mais claro O seu labelo interno é levemente manchado Ele apresenta uma cor avermelhada misturada com marrom escuro Uma cor bem diferenciada Pessoal, eu vou até virar esse vaso para cá Porque eu quero filmar ela diante da luz para vocês Deixa eu ver aqui Agora fica melhor aqui Agora dá para a gente ver melhor a flor dela Pessoal, essa espécie de Dendrobe Ela tem fácil cultivo Então é uma espécie de Dendrobe Que se adapta muito fácil Em regiões mais frias, mais quentes E essa planta aqui está com atualmente 4 anos e meio De cultivo aqui no nosso sítio E tem mais um cacho aqui na frente Ela saiu também Deixa eu tentar agora filmar um pouco mais de perto Para vocês verem a cor da sua floração Então pessoal, aqui estamos no site www.iplants.com.br Pessoal, essa empresa lançou recentemente Esse site no ar E isso vai facilitar bastante A questão da comercialização De alguns dos nossos produtos aqui do sítio Eles compram bastante mercadoria aqui no meu sítio E acabam colocando no site deles Pessoal, eles tem bastantes tipos de espécies Gêneros diferentes Inclusive, se a gente entrar também na parte de acessórios A gente consegue encontrar jogo de madeira de sanção do campo Então para vocês que gostam de plantar orquídea Utilizando madeira de sanção do campo Vocês tem fácil acesso utilizando esse site Inclusive, eles vendem também coquedama Que é a nova febre hoje em dia no mercado Muita gente gosta de enfeitar o seu jardim A sua casa, o seu apartamento E com pouco espaço você consegue enfeitar Utilizando as plantas coquedamas Aqui temos uma catleia semialba Pessoal, catleia leopolde semialba Essa catleia leopolde semialba Está com atualmente 3 anos de cultivo Aqui no nosso sítio Ela é diferente da álbum Ela apresenta uma cor esverdeada Nas pétalas E o seu miolo é levemente rosa Misturado com lilás Uma cor que também te chama muita atenção E o cheiro, pessoal Na parte da manhã ela exala um cheiro bem doce Bem forte A gente acabou utilizando esse plástico Esse vaso de plástico Para fazer o seu replantio Sempre utilizando um substrato bem drenado Para evitar o acúmulo de umidade interna E pessoal, ela acabou de sair Agora é só folgação Ela está super bonita aqui no nosso sítio Tem pessoas que gostam também De plantar as catleias leopolde Utilizando um tronco de sanção do campo Tronco de madeira em geral Ela também se dá super bem Mas lembrando que Se você utilizar um tronco de madeira É interessante você utilizar um pouquinho de musgo Do esfagno Para segurar um pouco de umidade E aqui à frente A gente tem o gênero Cataceto Da espécie Piliato Pessoal, vou deixar vocês curiosos Eu não vou divulgar o nome desse Cataceto Piliato Eu vou esperar ela abrir 100% Para estar divulgando para vocês Ela está começando a abrir agora Aqui no meu sítio Mas eu vou tentar filmar rapidamente Para vocês verem a cor que ela vai abrir O miolo dela é bem avermelhado Um vermelho bem escuro E assim que ela estiver 100% aberto Eu vou refazer um vídeo Só mostrando ela para vocês Lembrando que o gênero Cataceto Ele pertence à família das orquídeas Para você que não acessou no meu vídeo passado A minha explicação sobre o gênero Cataceto Eu vou deixar marcado ou desse lado aqui Ou desse para vocês acessarem E nesse vídeo eu explico um pouco mais Sobre o gênero Cataceto para vocês Aqui ao lado temos aquele Cataceto Piliato Que eu não vou divulgar o nome Eu vou deixar vocês curiosos E assim que ela sair Ela ficar bem armada Bem aberta Eu vou refazer um vídeo Explicando mais sobre esse gênero fantástico Pessoal Aqui temos o gênero Cataceto Da flor fêmea Essa planta aqui é o Cernum O Cataceto Cernum E a gente pode observar Bom, pessoal, é bem perceptível Que as flores são bem diferentes A gente pode observar que ela é um pouco mais redonda E parece que a flor também ela sai do avesso Ela sai virada para cima E a gente também pode observar uma coisa bem interessante Que no meio da flor Ela tem um buraco Onde a gente consegue colocar a polinha das flores masculinas Assim a gente consegue fazer a sua fecundação E o gênero Cataceto que dão flores femininas Normalmente saem com uma haste um pouco mais grossa do que o normal Então normalmente ela sai um pouco mais baixa E um pouco mais grossa As flores, então, pessoal, são bem perceptíveis Eu tenho até um Cataceto aqui atrás Eu vou filmar para vocês o Cataceto A diferença do Cataceto que deu flor masculina e flor feminina Nesse caso aqui são flores femininas 100% femininas Deixa eu dar um pulo aqui ao lado, pessoal Vamos lá Aqui eu tenho o gênero Cataceto Um das flores masculinas Pessoal, então a gente já consegue observar Que o porte dessa planta é igual àquela outra Porém, a sua haste é um pouco mais longa Certo? E o formato da flor também Ela não é tão redonda Ela é um pouco mais estrelada Como a gente pode observar agora E as flores normalmente elas dão encaixo, né? Então, assim, a gente consegue Ter uma visão bem perceptiva, né? Quais são flores masculinas E flores femininas E é isso aí, pessoal Pessoal, mais uma vez Muito obrigado por terem acompanhado Meu vídeo aqui no canal Então, para vocês que não conhecem o site iPlants, entrem lá Fiquem à vontade E qualquer dúvida Vocês deixam aqui nos comentários Que eu vou respondendo vocês Beleza? Pessoal, uma ótima semana Abençoada para todos E até a próxima Tchau, tchau